Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O assunto que eu preparei pra vocês hoje é me formei. E agora, o que eu faço? Fica aqui comigo que eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência e eu espero isso ajudar você também. Depois que eu terminei a minha faculdade de biomedicina, eu resolvi fazer a minha pós-graduação em estética porque eu vi que é uma área que eu gosto muito, que é a área da beleza. E, gente, é muito gratificante a gente conseguir elevar a autoestima de outra pessoa. Então, você que terminou a faculdade, que tá aí, meu Deus, me formei, agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero estética, mas não sei por onde começar. Então, fica aqui comigo que esse vídeo é pra você, hein? Vamos lá! Depois que você terminou a faculdade, que você fez a especialização e tá aí indeciso por onde você deve começar, o que você deve fazer, se você ainda não conseguiu estágio em uma clínica de estética. Eu sempre falo isso, gente. Aproveita o pessoal da sua família. Pega a mãe, pega pai, pega irmã, pega o máximo de pessoas que você tem próximo de você. Coloca em prática tudo o que você aprendeu. Porque, às vezes, gente, a gente estuda muito e esquece de colocar em prática. Então, acaba que a gente sabe muita teoria e pouca prática. E, praticamente, é assim que a gente sai depois que a gente termina a faculdade ou a pós-graduação. Pega aí a pessoa mais próxima de você e fala, um exemplo, uma amiga muito de confiança, sua mãe, seu pai, que quer fazer algum tratamento. Importante, tá, gente? Que seja alguém que não tenha medo de agulha. Um exemplo, ah, essa pessoa quer melhorar as linhas de expressão. Você ainda aprendeu a fazer microagulhamento na pós-graduação? Então, é hora de você colocar em prática. Gente, começa com o pessoal que você tem mais afinidade, pessoas próximas de você. Coloca em prática tudo o que você aprendeu lá. Porque, assim, você vai conseguindo colocar em prática o que você aprendeu. E, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica nos determinados procedimentos. E isso também ajuda até você que tá aí com o seu Instagram novo, que você tá começando a divulgar o seu trabalho. Até também conteúdos pra postar lá todos os dias, né? Não só todos os dias, mas um exemplo. Ah, fiz um vídeo, não vou postar hoje, mas vou postar daqui uns dias pra você ter conteúdo, você mostrar os procedimentos que você tá fazendo. E é muito importante a gente começar, gente. Se você não conseguiu estar de uma clínica de estético, o importante é você começar de alguma forma, tá? E, nesse caso, você tem as pessoas mais próximas que confiam em você. E você estudou, você sabe a teoria. Você já colocou em prática na pós-graduação. Agora, você vai fazer sozinha em casa, fazendo passo a passo do que você aprendeu. Um dos procedimentos que eu comecei, e, assim, eu sempre indico, porque é um dos procedimentos mais tranquilos de se trabalhar, pra você começar a pegar a mão e começar a engrenar já na parte da biomedicina estética, é os procedimentos de aplicação de enzimas, secagem de vazinhos, e também, gente, limpeza de pele, você pode fazer também peelings, os peelings mandélicos que a gente aprende na pós-graduação, o microagulhamento, que são procedimentos, todos têm riscos, tá, gente? Vocês estudaram, vocês sabem como é, todos têm risco, todo tem risco que a gente faz, mas o importante é a gente não passar daquele limite que a gente sabe como é que realiza o procedimento. Então, a gente precisa começar de alguma forma, né? E quando a gente se forma, é muito comum a gente ter essa dúvida, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Será que é isso mesmo? E se a gente precisa começar, a gente não conseguir o estágio, não conseguir o emprego, porque você não tem experiência, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, pegue as pessoas mais próximas, coloque em prática o que você aprendeu, uma dica de ouro, faça um Instagram profissional. Gente, essa dica quem me deu foi uma pessoa muito valiosa e muito importante pra mim, que é o meu maridinho, meu esposo. Ele me apoiou muito na pandemia, eu fazia o meu Instagram profissional. E mesmo que você fala pra si mesma, meu Deus, mas eu vou abrir um Instagram profissional, eu não tenho experiência nenhuma, eu vou fazer o quê? Gente, começa a postar sobre cuidados com a pele, no aplicativo Canva tem várias ideias da parte de estética, começa a colocar dicas, divulgue no seu Instagram pras pessoas que te conhecem começarem a seguir. E conforme você vai pegando as pessoas mais próximas de você pra colocar em prática o que você aprendeu, você vai colocando lá conteúdo todo dia, coloca enquete, porque o Instagram, gente, pra mim, particularmente, uma das melhores formas de eu divulgar o meu trabalho. E eu confesso pra vocês, quando eu comecei, eu não tinha muitos seguidores. Tudo isso é conforme vai passando o tempo. O Instagram vai indicando os seus conteúdos pra outras pessoas, por isso que é tão importante a gente começar. Independente, ah, mas fulano já tem isso, já tem aquilo, já faz isso. Foque no seu, concentre-se no seu e esqueça do vizinho, tá? Porque as coisas vêm conforme o tempo, gente. Comigo não foi diferente. Hoje eu olho pra trás e eu entendo todo o processo que eu tive pra chegar até aqui, mas as coisas não acontecem da noite pro dia. E como eu falei, você se formou, você tem deciso e você precisa começar. Então, dê o primeiro passo, não dê desculpas e vamos colocar em prática. É assim que todo mundo começa. Ninguém começa lá de cima, gente. Eu mesmo não comecei de cima, muito pelo contrário, já contei pra vocês um pouco da minha história. E eu comecei como auxiliar de esteticista na minha pós-graduação. E eu aproveitei essa oportunidade, que isso fez abrir a minha mente. Foi assim que eu comecei a crescer um passinho de cada vez e tudo no tempo de Deus, que Deus sabe crescendo aos pouquinhos e tudo no tempo de Deus. Então, gente, aproveitem, coloquem em prática o que eu falei, depois comenta aqui pra mim o que você achou desse vídeo e no que eu puder ajudar vocês. Podem contar comigo, podem me chamar no Instagram. Vai ser um prazer, tá bom? Beijo, espero ter ajudado vocês de alguma forma e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho